Seus olhos fechados, comece a adorar ao Senhor e dizer Senhor, eu quero que essa noite me perda a água que corre no trono dos teus rios, amores Usa minha vida conforme o que eu quero, vai Conforme a tua vontade, em tuas mãos, eu quero ser levado, Senhor, Jesus Comece a falar com Deus essa noite, igreja Dizer a Ele, eu quero, Senhor Ser saciado por ti Não quero sair deste lugar da maneira que eu lhe atrei, Senhor, mas eu quero sair deste lugar Oh, então a lágrima foi, Jesus Ruindo um rio que corre no teu trono, Deus Olha a canção que diz assim, ó Senhor Que existe um rio, Senhor O que foi do meu grande amor Abas que morrem no trono, abas que curam aquele irmão O cheiro de Deus passar na sua vida, essa noite Por onde o rio passar O outro vai transformar Peço pra Ele, transforma minha vida nessa noite, Senhor Pois leva a vida do próprio Deus Este rio, Senhor, este rio, este rio, este rio, este rio, este lugar Eu quero perder o meu rio, Senhor O meu rio, Senhor Só se a minha sede Ao meu interior Eu quero fluir Entre as acabas Eu quero beber Da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Nesta noite encontre canções Ceredos por Ti, Jesus Encontre canções Carentes das Tuas águas, Senhor Que aquele que veio entrar nesse lugar Nesta noite, Jesus Não importa o problema Não importa a necessidade A diversidade da situação Que me amou em todo este lugar Aleluia Através do rio de Deus Aleluia Que veio Está aqui neste lugar Que mora em todo o Deus Que veio nesta noite para curar Aleluia Que veio nesta noite para levantar Aleluia Que veio nesta noite para estalar Que veio nesta noite para o Senhor Aleluia Aleluia Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Servir o Senhor Se tinha minha sede Da mão que eu entendido Eu quero fluir em todas as águas Eu quero beber das Tuas fontes Fontes de águas Viva Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Eu quero fluir em todas as águas Só quer beber, eu quero beber, pra estar forte, forte de águas vivas. Tu és a morte, Senhor. 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 Aplauda e glorifique bem forte a Jesus.